Diferença, Savarino 40, Hulk 15%, depois o Almada com 11, Luiz Henrique com 10, os goleiros estão bem cotados também, vamos dar moral para os goleiros aqui, o Everson com 3, o John com 4, na frente de Paulinho, na frente de Scarpa, o negócio está bom nos goleiros. Exatamente, exatamente. Ou não, né? Ou não, né? Já depende, né? Mas eu falava do Bastos, qual o tamanho desse desfalque, cara? Ô Rizek, primeiro assim, a saída do Bastos muda um pouco a característica dessa defesa, do Botafogo, porque o Bastos é aquele jogador com força física, com imposição, ele consegue mais ou menos apostar uma corrida com o atacante, ele tem essa característica. O Adrielso já não, o Adrielso é mais posicional, com mais qualidade de saída de bola, enfim. Só que não vai deixar desejar nada, na minha opinião, tem até uma curiosidade, que é impressionante, mas ao mesmo tempo o futebol dá essas reviravoltas, que o Adrielso foi muito questionado ano passado no 4x3, né? Contra o Palmeiras, que fez com que o Botafogo tivesse... Foi expulso. Exatamente. A oportunidade de se redimir. Imagina só a... Claro que a confiança não vai mudar, mas imagina só a cabeça do Adrielso, né? De estar agora numa final, podendo ser campeão, podendo fazer um grande jogo e quem sabe fazer o gol da vitória, enfim. E fisicamente tem uma diferença muito grande do Adrielso entre o Bastos, né? Só que o Botafogo ganha muito em composição tática de saída de bola. Adrielso é um jogador que entende, que tem essa questão de entendimento. Não que o Bastos não tenha, o Bastos tem um pouco menos. O Bastos é aquele jogador que ele impõe a questão física, no alto ele é muito bom com o Barbosa, mas eu acho que não vai mudar muita coisa não. É claro que essa dupla, né, Bastos e Barbosa já estava bem trozada, né? Eu acho que é uma baixa bem significativa. Você acha que é considerável? Eu não acho. Eu acho os dois bons, tá? Eu gosto muito do Adrielso e gosto muito do Bastos. Acho que os dois, cada um tem garrafas diferentes para vender nesse jogo. Mas pensando que o Botafogo é um time muito físico e gosta muito de acelerar o jogo através dos zagueiros, eu acho que o Bastos complementa mais esse ponto do que o Adrielso. Mas gosto muito dos dois, gosto muito dos dois zagueiros. Eu acho que muda bastante para esse jogo, eu acho que é o entrosamento, né? O entrosamento que tanto o Barbosa quanto o Bastos vinham fazendo durante a competição. Você viu que os dois já estavam muito bem entrosados, sabiam realmente como um joga. Como um joga e assim, o Adrielso entrando agora, ele vai ter que realmente superar essa falta de ritmo de jogo para uma final que não tem volta. Então eu acho que esse entrosamento vai fazer um pouco de diferença com o Botafogo. Mas Jefferson, sabe que o que não me deixa tão preocupado é a questão de o Adrielso ser um jogador experiente, já experimentado. Se fosse um jogador jovem, entrando agora, eu acho que teria sim uma diferença muito grande. Vou te falar que o melhor momento do Adrielso no ano passado, o melhor momento dele, antes dele cair, porque ele teve uma queda, para mim era até superior à ótima fase do Bastos esse ano. É isso que eu estou te falando. O primeiro turno de Adrielso e Cuesta, o ano passado pelo Botafogo, era impressionante a questão. Não, era o melhor zagueiro do Brasil, botado para a seleção brasileira. Depois, como o time todo, o Botafogo, eles tiveram uma queda considerável. Mesmo assim, o Adrielso ainda foi para o Lyon, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho o futebol europeu, bateu e voltou, mas não me preocupa por causa disso, porque já é um jogador experimentado, diferente se fosse um jogador jovem. O caso, vamos dar um exemplo, o caso que também já está mais experimentado, mas se fosse o Vitor Reis, tivesse entrado agora no lugar do Murilo, no Palmeiras, para fazer a dupla com o Gustavo Gomes, aí me preocuparia. Agora, o Adrielso, pela experiência, por aquilo que ele sabe, da importância que ele tem, de o que pode ser esse título para o brasileiro, ou para o Nalibertadores, eu não tenho... Ô Rick, eu queria te fazer uma pergunta. Você foi um dos jogadores... Eu comentei muito o jogo seu, cara. Você foi um dos jogadores mais voluntariosos do seu tempo. Entrar em dividida com você não era bom negócio. E você não é nenhum armário, né? Mas assim, você era muito forte, né? Entrar em dividida com você geralmente era pior para quem entrava. Eu falei assim, o Bastos é um armário, o Adrielso é mais baixo. Isso faz diferença para marcar o Hulk, por exemplo, ou há outros caminhos para o Adrielso, ao se chocar com o Hulk, levar a melhor? Pois é, você tem que ter manha, né? Porque assim, se você for chocar com o Hulk, mano a mano, na força, você vai perder. Esquece. Você tem que fazer o contraponto dele. A hora que ele estiver relaxado, você pode fazer. Se ele estiver parado, ele não vai ganhar nunca. Eu lembro de uma vez, eu até falar de um momento que foi muito engraçado, Adriano chegando no São Paulo. Caramba, eu já era ídolo. Cheguei aquele cara com quase 1,95m, forte. Cara, no primeiro treino eu fui trombar com ele, ele me jogou dentro do gol. Dentro do gol. Sem chance nenhuma. Eu falei, como é impossível, cara? Por que ele me jogou? Eu comecei a lembrar daquilo que eu fazia antigamente quando eu enfrentava um jogador muito mais forte fisicamente do que eu. E aí você usar o contraponto. O contraponto é a hora que ele estiver relaxado, você tromba. Se ele estiver parado, posturado, esquece. Você não vai ganhar nunca. É a mesma coisa que o Adrielso deve fazer com o Hulk. Se ele for na força-força, dificilmente ele vai vencer. Mas se ele usar a malandragem, com certeza, eu já vi o Adrielso fazendo muitas vezes isso, com certeza ele leva vantagem. Você conseguiu jogar o Adriano de volta no gol em algum momento? Jamais. Nem tentei. Ó, a gente está esperando o Vitor chegar, como eu disse. O Galo optou por ficar muito distante. O Galo está no CT do Defesa e Justiça, que é bem distante aqui do Monumental. O Botafogo está numa região mais central. O Vitor está a caminho. Buenos Aires tem muito trânsito. A gente ia fazer um Quem é Melhor sem contar com a participação do Vitor e do Jefferson. Eles só iam fazer reacts aqui. Eles iam reagir aos nossos votos do Quem é Melhor. E até porque o Vitor trabalha no Galo, eu duvido que o Vitor votasse algum jogador do Botafogo como superior. Eu, ao vivo aqui, vou consultar o Jefferson se ele se sente confortável, se ele quer votar. E se ele vai ter isenção... Já vou dar um spoiler, não. Já vou dar um spoiler. E se ele tem isenção de, por exemplo, o John Will Everson, o Hulk, o Luiz Henrique. E se ele não quiser votar, não tem nenhum problema. Ele pode só cornetar os nossos votos. Você quer participar ou só assistir ao nosso Quem é Melhor, Jefferson? Vou deixar para vocês, viu? Então, beleza. Foi a primeira coisa que ele perguntou quando ele sentou aqui, Adraizek. Primeira coisa que ele perguntou. Eu vou dizer para você. Boa escolha, tá? Parabéns. Foi muito bem. Normalmente, o Âncora não vota, só em caso de empate. Caso a Ana e o Rick... Não empatar para o Rizek votar. Caso a Ana e o Rick não cheguem a um consenso, aí eu dou o voto de Minerva. Vamos ao nosso Quem é Melhor. Roda a vinheta. Ó, e já aviso a vocês que esse é o Quem é Melhor marvado. Não é aquele que é melhor, pode escolher entre os quatro zagueiros, entre os... É mano a mano mesmo. A gente não vai montar um campinho. Não é uma seleção entre Botafogo e Galo. São duelos mesmo. No gol não muda nada. Everson ou o John, Rick? Eu? Ai, meu Deus. Cara, eu acho que os dois estão vivendo uma temporada incrível. O Everson teve uma oscilação no meio da temporada, mas como eu disse aqui pela questão de ter feito jogos decisivos e ter aparecido da forma que apareceu, principalmente o último aqui no Monumental, que ele fez defesas importantíssimas para que o River não fizesse pressão no Atlético, mas se fizesse um a zero ali ia ser aquela loucura toda. O John também, né, junto com essa melhora do Botafogo junto da temporada, também fazendo defesa, assim, importantíssima. Eu vou por questão de escolha, Rizek, assim. Para mim, eu fecharia os olhos, se eu fosse um treinador e tivesse os dois no meu time, eu fecharia os olhos e colocaria qualquer um. Na minha opinião, por tudo aquilo que o John vem representando no Botafogo, eu fico com o John. Eu vou de Everson. Eu acho que se o Galo chegou aqui... Não, não é... Não estava armado isso. Eu acho que se o Galo chegou nessa decisão, deve muito a ele, principalmente na semifinal. O John é um goleiro incrível, reposição de bola perfeita, é muito moderno, é um goleiro que tem muito futuro. Mas eu acho que a experiência trouxe o Everson até aqui. Então, fica para você o desempate, André Rizek. Então, é óbvio que todo mundo que a gente vai analisar é grande jogador. Afinal, são os dois melhores times da Libertadores da América, né? Não é nenhum demérito escolher ser preterido nisso aqui. Eu vou ficar com o Everson também. Eu acho que o Everson é um goleiro que já está na história do Clube Atlético Mineiro. Ele já é um goleiro histórico no Galo. Ele é fundamental para o Galo, inclusive, ter chegado a duas decisões esse ano. Ele está pegando muito. O John é muito bom, mas eu acho que o Everson ainda é mais goleiro que ele, nesse momento. Não sei se o Jefferson quer comentar sobre isso. Agora, são dois goleiros estupendos. E eu acho que o Everson hoje, se não é o melhor, ele está entre os dois, três melhores goleiros em atividade no Brasil. Por isso, eu vou de Everson. Olha, em questão dos dois goleiros, para mim, são dois grandes goleiros. Goleiros até mesmo nível de seleção brasileira. O Everson é um goleiro que já tem muito mais experiência, muito mais vivido. O John é um goleiro novo, um goleiro que está buscando o seu espaço, até mesmo na seleção brasileira, no Botafogo. Então, são dois goleiros, um buscando o seu espaço, que está vivendo um grande momento, um excelente momento no Botafogo. E o Everson, que já tem toda essa bagagem aí, tanto na seleção brasileira, quanto no Atlético Mineiro. E tem uma diferença, tá? Assim, que eu lembrei agora. Eu estou colando minhas anotações aqui de mais cedo. A sombra do John é o Gatito, que é o goleiro titular do Paraguai, da seleção Paraguai. Exatamente. Então, assim, tem isso também. Por isso que eu acho que o John, não que ele viva o melhor momento, porque a gente acabou de falar que os dois vivem um momento muito bom, mas ter essa sombra do Gatito, que é um goleiro titular da seleção Paraguai, aumenta mais ainda a responsabilidade do John. E ele tem convivido com isso, com uma naturalidade absurda. Perfeitamente. Bom, o goleiro a gente não tem dúvida. Esses dois estarão em campo. Agora a gente vai para a lateral direita. O Galo tem escalado um zagueiro, o Lianco, nessa função. E a gente vai comparar o Lianco com o Vitinho. Você vai de Lianco ou Vitinho, Ana Thaís? Eu vou de Vitinho pela função. O Lianco, ele teve bons duelos individuais nessa temporada, né? Jogando nessa função, que foi o que o Milito conseguiu. A forma como o Milito começou, tentou organizar a defesa do Galo. Mas eu acho que o Atlético, ele sofre muito nas transições defensivas, principalmente. E o Vitinho, embora não seja brilhante, assim, não é um nota 11, mas ele é muito competente, principalmente quando tem espaço para correr. Então, eu vou ficar com o Vitinho. Henrique? Eu acho que os dois jogadores é um contexto muito raso, né? Chegaram agora, o Vitinho ainda se adaptando àquilo que ele entende como ideal para esse time do Botafogo. Porque do outro lado tem jogado o Alex Telles, que é um jogador que é mais experiente, mais vivido. O Lianco fazendo um falso lateral, muitas vezes tendo que ficar como um terceiro zagueiro. Então, são contextos diferentes de jogadores que estão tentando se adaptar o mais rápido possível a essas novas funções. Na minha opinião, pelo contexto geral e a importância para o time, eu vou de Lianco. Então, desempato de novo, né? É, a gente não está fazendo de propósito. Não tem problema, eu vou de Vitinho. Por ser um especialista, acho que o Lianco sofre um pouco para jogar ali. Exatamente. Sofre um pouco. O Vitinho está à vontade na posição dele. Vou de Vitinho. Agora, a gente vai dos zagueiros, né? O primeiro que a gente vai comparar, ou os primeiros que a gente vai comparar, já colocamos na sua tela. Sai Lianco, sai em Vitinho. E a gente coloca Batalha e Adrielson, Riqui. Batalha. É, não tem como, né? Adrielson, até porque mostrou pouco, deve ser o titular da posição, tem muita qualidade, não deve sofrer, como eu disse aqui, para essa decisão. Vai entrar naturalmente fazendo aquilo que ele fez. O ano passado, principalmente no primeiro turno. Mas o Batalha está muito, muito, muito já consolidado. Começou jogando de volante, agora virou zagueiro. Fez gols importantes. O Atlético só está numa da final, porque ele fez um gol importante contra o São Paulo, né? Então, assim, são coisas que o Batalha faz e movimenta esse sistema defensivo do Atlético de forma muito mais perfeita por aquilo que ele faz dentro dessa composição, como esse líbero, vamos dizer assim. Ana Thaís? Cara, é difícil, assim, eu não sou muito entusiasta do volante improvisado de zagueiro. A gente viu isso no Libertadores no ano passado, o Diniz fazia muito isso com o André, né? É outra função, é outra forma de trazer esse volante para jogar de zagueiro, né? Acho que você falou do Felipe Melo, que é o outro volante que virou zagueiro. Mas há mais tempo. Mas eu gosto muito do Adrielson, acho que ele é um jogador muito rápido, tem uma bola aérea também que é importante, vai ser importante para o Botafogo. Embora não seja o mais entrosado ali no momento, né? Como já destacaram aqui o Rick e o Jefferson, eu gosto muito da postura dele como zagueiro, da personalidade dele como zagueiro. Vou votar no Adrielson. Ah, eu vou no Batalha, cara. Por ser o titular da zaga, até por questão de entrosamento, né? Eu vou de Batalha, nesse caso, desempatando. Nos últimos 10 jogos do Galo, claro que o Galo jogou muito improvisado, com o time reserva, né? Assim, o Galo jogou pra caramba. O Galo jogou todos os jogos da temporada. Tudo que tinha disponível, jogou. Somando estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiros, jogou tudo. Os últimos 10 jogos que o Galo não vence, o Galo sofreu 14 gols. Então, assim, tem muito ajuste defensivo que eu acho que vale o debate em relação a como o Milito tem pensado essa equipe. Porque é uma equipe que não consegue vencer durante tanto tempo, 10 jogos, né? A última vitória foi aquela do River Plate, inclusive. Tomou várias vezes 3 gols. Nesse período desses 10 jogos, tomou 3 gols do Juventude, tomou 3 gols do River Plate, tomou 2 gols do São Paulo. Então, assim, eu acho que... Não, o River fez 3 gols. São 3 vezes que o Galo tomou 3 gols. Flamengo, 3 a 1. É isso, 3 a 1. Então, eu acho que tem alguns ajustes defensivos do Atlético que eu acho que o Milito deixa a desejar. A comissão, o time, jogadores, tudo. Deixa a desejar. E eu acho que passa um pouco por essa escolha. Não individualmente do Batalha, mas eu acho que a forma como ele tem se postado nas transições defensivas. E agora a gente compara o Barbosa. Sai Batalha e Adrielson. E a gente compara agora o Barbosa com o Júnior Alonso. Pra você, Ana Thaís. Olha, o Barbosa, pra mim, é um dos melhores jogadores da temporada do futebol brasileiro, né? Completo, assim, bola aérea, saída de bola perfeita, recomposição muito rápida. Eu gosto do Júnior Alonso pela imposição que ele tem também, é um líder dentro de campo, mas eu vou de Barbosa. E você, Henrique? Barbosa. Pra mim, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. O melhor zagueiro do futebol brasileiro, sim. Na atualidade, sim. Tá jogando muito. O último jogo que ele fez foi, assim, praticamente perfeito. Ele ajudou o Alex Telles a não ser expulso com o Estevam. Ele que fez uma composição ali. E sem o Bastos, né? Porque o Bastos sai cedo de campo, né? Exatamente. Então, esse entendimento, essa questão da postura, da liderança, de saber a hora de jogar feio, a hora de jogar bonito, de entender o contexto, pra mim, é o melhor zagueiro na atualidade é o Barbosa. Só pra eu dar a correção aqui dos meus três gols que o Galo sofreu, sofreu contra o Inter, contra o Flamengo e contra o Juventude e dois do São Paulo, né? Além de outros gols. Você assina embaixo dessa opinião do Rick sobre o Barbosa, Jefferson? Pra mim, o Barbosa é um zagueiro completo, né? Acho que, como o Rick falou, ele é um jogador que quando precisa sair jogando, ele joga. Quando precisa sair jogando sério, também ele joga sério. Um jogador muito forte também na bola aérea, na bola por cima. é um jogador que não tem brincadeira com ele, né? Mas também é um jogador justo, né? Não é um jogador desleal. Então, pra mim, o Barbosa é um dos melhores aí na competição. E confesso, não conhecia, não acompanhava, não sabia da onde vinha, claro, depois estudando, descobri de onde, mais uma aposta desse novo exemplo de safo do Botafogo, que pra mim é surpreendente o que ele rende. É o melhor scout do Brasil hoje, inclusive tirando reforços do Atlético Mineiro pra trabalhar no time de scout, né? Não, se você lembrar do ano passado pra cá, você não lembrava do PR no Náutico? Não lembrava. Fui e falou, cara, aquele goleiro que estava no Náutico. Também não lembrava do Adrielson, não lembrava. Não conhecia o Igor Jesus, confesso que nunca tinha ouvido falar. Basta jogar na Lás, mas também não conhecia o jogador, Barbosa não conhecia. Quando a gente fala de reforços, isso é legal de falar também. A gente fala muito de contrato jogador, contrato treinador, mas hoje você tem um bom centro de inteligência, você tem um bom departamento médico, você traz os seus melhores fisioterapeutas, isso também é reforço pra clube. E o Botafogo foi muito feliz nisso, ele foi buscar reforços táticos fora das quatro linhas e isso fez com que o time conseguisse boas contratações, inteligente, é um time muito criativo e tem uma questão da altura, são muitos jogadores com mais de 1,80m, são poucos jogadores mais baixos, então isso também a gente tem que destacar a inteligência do Botafogo nas contratações. Então, por exemplo, é claro que a gente está colocando sem custos, são os direitos federativos, né? O John custou muito barato, cara, 7 milhões é muito barato por aquilo que ele entrega. Bastos veio sem custo, quer dizer, não é só o scout de achar o jogador, é achar jogador sem custo. Bastos sem custo, Barbosa sem custo, Alex Telles, ok, essa é uma contratação óbvia, né? Um jogador de Copa do Mundo, estava dando sopa, muita gente queria, o Botafogo foi lá e pegou. O Marlon já jogava aqui no Brasil, já tinha um desempenho bom, o Gregory Eden, eu nunca tinha ouvido falar do Igor Jesus, o Savarino custou muito barato, porque ele não era um protagonista jogando aqui no Galo, ele era um bom jogador, mas não era nem o titular absoluto do Galo e hoje ele pode ser rei da América, né? O Almada é uma contratação meio óbvia, né? Campeão do Mundo, muita gente gostaria de ter, o Botafogo teve dinheiro e Luiz Henrique Eden. O Flamengo queria, o Corinthians queria, o Botafogo ganhou na grana mesmo, mas olha quanta gente que vem mapeada assim sem custo, né? É bastante gente mesmo, num total de 325 milhões dos direitos federativos gastos no time titular. No caso do Galo, o Everson também saiu bem barato, bem barato, Lianco, Batalha, Júnior Alonso, Arana, jogadores que tiveram, o Hulk veio sem custos e essa é uma contratação que eu considero extraordinária porque o Hulk vem pra se tornar um jogador que tá no time histórico do Galo. Ontem eu disse aqui que eu considero o Hulk nos jogadores mais decisivos, perdão, o mais decisivo hoje no futebol brasileiro e pra minha surpresa fui chamado de burro nas redes sociais como se o Hulk fosse um pipoqueiro. Pode ser que ele tenha poucos títulos mesmo pelo Galo, né? Ele tem uma Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro de 2021. Realmente, o Gabigol tem mais título do que o Hulk, se você pensar. Mas eu acho que o Galo, se ele tá aqui hoje jogando essa final, se ele chegou na final da Copa do Brasil, se ele tá sempre disputando coisas importantes, é porque o Hulk é um jogador que sozinho acha gol, como foi, por exemplo, o gol que ele fez contra o Vasco. Mas já já chegamos no Hulk. Vamos agora à lateral esquerda. A posição que você conhece um pouquinho, Riqui. Alex Telles, que jogou a última Copa, ou Arana, que pode jogar a próxima. Mas os dois podem, né? Quem é que você escolheria para o seu time? Eu vou de Arana. Para mim, é um jogador que vive um momento, vive novamente um grande momento. É o nosso lateral da seleção brasileira, é um cara que organiza, de certa forma, movimentações que ele pode fazer nesse esquema do Atlético. é um cara que sabe da posição. Claro que o Alex Telles, como você bem disse, foi o nosso último lateral da seleção brasileira. É um jogador que vai ter um crescimento absurdo dentro desse time do Botafogo. Mas atualmente falando, claro que eu vou de Arana. E você, Ana? Também, Guilherme Arana. Durante a temporada, agora nesse segundo semestre, o Milito traz ele para jogar por dentro, ele joga, inclusive, faz a diferença, precisa jogar de lateral, precisa jogar também de forma mais defensiva, é um lateral completo, assim, faz parte da história desse time, muito se fala individual, do individual do Galo, muito passa pelo Arana, eu acho ele um lateral completaço. É muito jovem, estourou, né? Para ser um grande lateral que vai se confirmando, meu voto é para o Arana. Essa posição, ontem a gente debateu muito sobre o domínio do futebol brasileiro aqui na América do Sul. Eu acho que essa posição é bem ilustrativa, né, cara? Dois jogadores que podem perfeitamente estar na seleção brasileira hoje, assim, a Copa do Mundo é amanhã. Arana e Alex Telles são perfeitamente plausíveis como os laterais de uma seleção brasileira que joga a Copa. O futebol argentino hoje não consegue ter jogadores desse patamar. Vamos para o meio campo. Vamos para o meio campo. Comparar os volantes agora. A gente vai começar essa comparação com os seguintes nomes aqui na sua tela. A Lanfranco ou Gregory? Ana Thaís Matos. Gregory. O meio campo do Botafogo para mim é o diferencial desse time, é o coração do time. antecipo até o meu voto que eu também voto no Marlon Freitas depois. O Gregory é um jogador que vem crescendo muito, principalmente aparecendo na área, que era algo que no momento de dificuldade ele não tinha muito, né, a liberdade para avançar, porque o Marlon faz esse segundo volante. Ele cresceu muito, é um jogador que persegue todo o campo, marca bem a entrada da área, consegue auxiliar na saída de bola, quando precisa, joga pelo lado direito, né, que é uma alteração que o Arthur Jorge faz bastante. Gosto do Alan Franco também, um jogador importante para o Atlético, mas na minha preferência hoje, se eu tivesse que escolher ali para o meu time, eu escolheria o Gregory. E você, Henrique? Eu estou com a Ana e vou mais além. Na minha opinião, o problema do Atlético está aí, nesse meio campo. Não bate, né? Não conseguiu ainda encontrar, tem dificuldade de fazer o jogo acontecer, o jogo coletivo, quando eles não entram no jogo, carrega muito o Paulinho, o Hulk, eles têm que movimentar demais e às vezes sai daquilo que é o normal para eles. Então, assim, eu também estou com a Ana. Para mim, é Gregory e Marlon Freitas diferenciados demais, tem feito essa dupla, ajudar aquilo que o Botafogo tem feito de bom, que é postura defensiva, mas ao mesmo tempo dando subsídios para o sistema ofensivo. O Gregory melhorou muito na questão de entendimento de jogo, de leitura de jogo, de possibilidades. O Marlon Freitas, para mim, merece estar na Seleção Brasileira uma oportunidade, porque ele faz esse time jogar, ele entende os espaços, ele melhorou muito na questão de ser objetivo, que era o que o torcedor cobrava dele, muitas vezes ele não tinha essa objetividade. Então, assim, tudo que o Botafogo tem de bom, né, claro que muitas coisas tem, mas tudo que tem, principalmente do meio para frente, para esse quarteto ofensivo funcionar, ele é comissionado, vamos dizer assim, pelo Gregory e pelo Marlon Freitas. Eles que fazem esses caras se sentirem à vontade, eles que dão subsídios necessários para esses caras ficarem mais à vontade e por isso que, para mim, é o melhor meio campo no futebol brasileiro. Eu fiz um jogo no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo, 1x0, primeiro turno, né? O Abel muda a forma do meio campo do Palmeiras marcar, ele traz até um pouquinho o Rafael Veiga para ajudar na marcação e fechar o espaço do Marlon Freitas. E aí eu lembro que no jogo eu falava assim, o Marlon Freitas, ele precisa de um minuto de espaço para conseguir encaixar um passe longo, que é a principal característica dele na fase ofensiva do jogo. E foi exatamente assim que termina o gol, né? Ele estava sendo muito bem marcado, ele quase não estava conseguindo ter liberdade para jogar. Na primeira que a bola cai no pé dele, ele tem liberdade, ele consegue um passe longo e o Botafogo ganha o jogo com uma jogada dele. Então ele é um jogador que absorveu muito o que foi o ano passado também, foi muito cobrado pelo que aconteceu, levantou a cabeça, foi trabalhar. Fora que é um líder, né? Exatamente, assim, eu acho que tudo que passa pela tranquilidade desse time, de saber o que fazer, passa por esses dois. Eu falo que eu faria um Seleção EsporteV só defendendo o futebol de Marlon Freitas, porque se tem um jogador que eu sou fã desse futebol brasileiro, é esse volante, assim. Já no Atlético Goianiense, ele jogava muita bola e continuou jogando, soube ser resiliente, porque não é fácil você jogar com a pressão de ter fracassado, e eu acho que ele conseguiu absorver isso muito bem, e hoje é um dos principais do futebol brasileiro. Ah, e a dupla se entende muito bem, né? E assim, eu queria perguntar para o Jefferson, estava falando há pouco que o torcedor é a razão de ser do futebol, mas se você for fazer futebol só ouvindo o torcedor, você pode fazer muita bobagem também. O torcedor do Botafogo não queria ver o Marlon Freitas pintado de ouro em 2024, né? Ele ficou muito marcado pela piscadinha que ele deu na derrota para o Palmeiras, houve um movimento, houve uma movimentação, fora Marlon Freitas, e o clube meio que, outros clubes quiseram, o Vasco iria, e o clube meio que bancou a presença do Marlon Freitas nesse ano, Jefferson. Por isso que eu falo que o Botafogo merece estar onde está, porque o John Texton mudou completamente a mentalidade do futebol brasileiro e do Botafogo, né? É uma mentalidade diferente em manter os jogadores, acreditar na proposta que vem sendo feita. Então, assim, o Marlon Freitas, ele passou por um momento difícil ali no Botafogo, mas diante daquilo que o Botafogo propõe para a temporada, com certeza é um jogador fundamental. Então, hoje, para mim, são duas peças fundamentais na proposta de jogo que o Botafogo tem. Agora eu quero ver, a onça vai beber água. Ó, chegou o Vitor aqui, a gente vai fazer, estou avisando a produção aqui ao vivo, a gente vai colocar o Vitor no intervalo do programa, tá? Vamos terminar o que é melhor, chamar o intervalo e colocar o Vitor aqui no estúdio, tá? Atleticanos, já já o Vitor vai se juntar ao time aqui, então vamos correr para terminar esse que é melhor aqui. E agora é uma dúvida simples, Riqui. É simples. Luiz Henrique ou Hulk? Meu Deus. Cara, eu vou no Hulk. Eu estou com você, pode também, o torcedor pode falar mal, pode me cobrar, pode me xingar, para mim, nos últimos três anos, é o jogador mais decisivo no futebol brasileiro, para mim, que ele chama Hulk. O que ele faz para esse time do Atlético, a forma como que ele lida com as situações de dificuldades, o que ele potencializa o entorno dele, a grande possibilidade do Hulk de potencializar até o próprio Davidson, que entrou agora no Atlético, enfim. É claro que o Luiz Henrique hoje é um jogador de seleção brasileira, merecidamente por aquilo que ele vem produzindo no Botafogo, mas não tem como não deixar. O Hulk, para mim, é um jogador que até com a própria idade dele, a gente está vendo aí os números da temporada do Hulk, até na sua própria idade, se pudesse colocar o Hulk na seleção brasileira, ele colocaria e jogaria normal. Então, eu vou de Hulk por aquilo que eu acredito ser esse jogador muito decisivo no futebol brasileiro. Hulk também. Acho que o Luiz Henrique é um ótimo jogador, seleção brasileira, mas eu acho que pensando em decisão, eu hoje consigo pensar no Hulk sendo esse cara para decidir e eu acho que o Botafogo tem outros jogadores que podem ser decisivos, um deles é o Luiz Henrique e o Galo tem menos jogadores que podem ser decisivos e o principal deles é o Hulk. Você quer dar um pitaco nessa discussão simplesinha aí, Jefferson, o Hulk e o Luiz Henrique, cara? Eu acho que são dois grandes jogadores, né? Mas eu acho que nessa disputa tem que respeitar muito a história do Hulk, tem que respeitar muito tudo que ele conquistou no futebol, tudo que ele representa também para o futebol, né? Acho que o Hulk é um cara vivido, um cara que já se entregou muito pela nossa seleção, um cara que vive um grande momento no Atlético, é um cara que tem que tomar muito cuidado porque com certeza é um cara decisivo, né? Então, o Luiz Henrique para mim é um cara que está buscando seu espaço na seleção brasileira, com certeza tem um futuro gigantesco aí na seleção brasileira que para mim já carimbou o passaporte aí nas próximas convocações, mas o Hulk tem que respeitar por tudo que ele representa aí no nosso Brasil. Deu Hulk, unanimidade até para o Jefferson, né? Luiz Henrique é hoje um jogador da seleção brasileira, mas está avaliando o confronto da final da Libertadores. O próximo duelo a gente vai fazer, produção, me ajuda aqui. Scarpa e Savarino. Os times não têm o mesmo esquema tático, a gente vai fazer algumas improvisações aqui. Scarpa e Savarino, Riqui. Para mim, o melhor jogador da Libertadores, Savarino. Ele pode terminar com chave de ouro e também, se não fizer uma grande partida, não vai tirar o brilhantismo dele até agora. é um jogador que é até meio difícil de a gente... Dar uma posição para ele, né? E o tanto que ele aparece são momentos decisivos. Parece que ele não está no jogo, mas de repente ele dá um passe, ele aparece para finalizar, ele faz o gol decisivo, ele potencializa as movimentações, principalmente do Almada, o entendimento que os dois têm. Então, assim, é claro que o Scarpa tem a sua importância para esse time do Atlético. Eu volto a falar, na minha humilde opinião, o Scarpa poderia ser muito mais aproveitado no Atlético, não só jogando nessa linha direita, poderia ter umas movimentações diferentes, mas aí é o trabalho do Milita, ele acredita que o Scarpa pode render naquela faixa lateral direita, mas, na minha opinião, não tem como deixar o Savarino fora. O Savarino, voto nele também, mas ele tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é o instinto do campo. O negócio está ruim de um lado, ele se movimenta para o outro, ele traz o time com ele para o outro lado, ele não fica guardando posição, tomando porrada de zagueiro o tempo inteiro, ele se movimenta, tem a bola aérea também, tem a bola parada dele, que também é importante. Então, acho que um dos principais jogadores da temporada do futebol brasileiro e, para mim, o melhor jogador da Libertadores até aqui. Só uma observação, e é engraçado, porque a posição do Savarino é um meia, e dificilmente ele é tão inteligente que dificilmente você vê ele pegando a bola de costa. E isso, para mim, é surpreendente, porque quando eu joguei com vários meias, a maioria dos meias ele ficando de costa para tentar girar em cima do volante ou receber essa bola para fazer uma movimentação, e dificilmente eu vi o Savarino fazer essa movimentação. Tão inteligente que ele é, claro, tem a característica que ele é franzininho, então se ele ficar de costa para um volante, dificilmente ele vai ter a possibilidade de ganhar a partida, ganhar a jogada. Mas a interessante movimentação dele parte até nisso. Da inteligência de saber que ele não pode jogar de costa, ele tem que jogar meio de lateral, meio na diagonal, para ele receber e assim fazer o que ele faz. Vamos para a próxima. A próxima é Paulinho e Almada. E vai ser muito importante conversar com o Vitor aqui sobre o estado físico do Paulinho. O Paulinho já deu entrevista para o GE, para o Abre Aspas, que ele está jogando com uma dificuldade física, que ele está tomando infiltração. Qual é o estado do Paulinho para o jogo de amanhã? Vai ser uma boa pergunta para a gente fazer para o Vitor logo mais. A pergunta de agora é no Paroim, para o Anantais Matos. Você vai de Paulinho ou de Almada? Almada. Apesar de achar o Paulinho também jogador decisivo, tem finalização, mas o Almada, ele não sentiu o peso de ser quem é. Custou tanto? Custou. Vai jogar no time que vai brigar pelo título brasileiro, Libertadores? Tudo bem. Muito técnico, muito habilidoso, ajuda demais o Savarino também. Quando as coisas do ataque não estão funcionando, ele encontra recursos, muito próximo da área, gosta de incomodar zagueiro. Eu fico com o Almada, mas com uma mensagem bem honrosa para o Paulinho. Não pode colocar os dois? Não. Não para o ímpar. Eu colocaria os dois para mim, os dois fazem, é uma temporada impressionante. O Paulinho, com toda essa dificuldade que você trouxe de estar jogando machucado ainda, é muito importante para o time do Atlético. Pode ser o jogador decisivo, junto com o Hulk, para ser atleta e conquistar a Libertadores. e eu vou pelo coração, por aquilo que eu sinto como atleta ou como ex-atleta. Eu vou de Paulinho. Apesar com dor no coração, porque o Almada para mim também foi uma aposta muito boa do John Texter, de trazer, de potencializar, como a Ana bem frisou, vestiu a camisa do Botafogo, parece que ele está no Botafogo há muito tempo. Ele consegue potencializar esse sistema ofensivo do Botafogo, mas eu vou de Paulinho. E para fechar, o que é melhor com os jogadores, o centroavante, o Deverson ou o Igor Jesus? Você tem que desempatar, tá? Almada e o Paulinho. Eu tenho que desempatar, cara, é verdade. Eu vou de Almada, porque o Paulinho, nesse momento, ele me passa uma insegurança pela questão física dele. Então eu vou de Almada. É um campeão do mundo, um jogador que está mais inteiro fisicamente nesse momento. A gente vai fechar os jogadores agora com o Deverson e o Igor Jesus, mas antes eu queria saber do Jefferson. Você se irritaria com o Deverson? Você seria um jogador que perderia a cabeça com o Deverson em campo? Ou você seria mais esperto do que muita gente tem feito com o Devinho? Não, eu sempre fui muito tranquilo dentro de campo. Eu sempre falava que o jogo ali nas quatro linhas se decidia ali. A gente sabe que tem jogadores que acabam catimbando bastante, principalmente quando você joga com jogadores que usam isso aí até mesmo como estratégia. Mas eu sempre fui muito focado, muito frio, tanto que as pessoas me chamavam de homem de gelo. Então eu focava muito mais durante o jogo, deixava essas coisas para extra campo, mas eu levaria isso aí na boa. O Barbosa caiu na pilha do Deverson, na independência. Igor Jesus ou o Devinho? Você que é fã do Devinho como jogador em Anantais Matos? Eu sou mesmo, que ele não treme não. Ele pode ser maluco, o pessoal dá entrevista maluca, mas ele não treme. Ele chega na hora ali, ele sabe o que fazer. Gosto muito do Deverson, mas vou de Igor Jesus. Acho que hoje ele tem jogado muito, titular da seleção brasileira, tem feito a diferença aí também no campeonato, num todo. Mas eu não ficaria sem o Deverson no meu time jamais. Sem contratar o Deverson, contrato. Ele é jogador que não treme decisão, não. Eu vou de Deverson. Ele abriu uma possibilidade diferente para esse time do Atlético. Ele fez gols decisivos. O Atlético só está na final da Libertadores porque ele foi decisivo nesses últimos jogos. Eu vou mudar meu voto, eu vou de Deverson também. O Igor Jesus tem um papel fundamental para esse time do Botafogo. É o nosso nove, o nosso nove da seleção brasileira. Mas pela importância desse cara, o que ele mudou, principalmente nesses últimos jogos, quando ele pode jogar pela equipe do Atlético, eu vou de Deverson. Então, dois votos no Deverson. Com isso a gente fecha o time e eu vou deixar os técnicos... E o meu técnico é o Arthur Jorge. Calma. Vou deixar os técnicos para depois do intervalo, até porque eu quero uma análise do Vitor do trabalho do Milito. Muita gente está questionando se o Milito depende da permanência dele de vencer o jogo amanhã, de ser campeão. Eu vou deixar o técnico para depois do intervalo quando a gente vai receber aqui São Vitor. Não vai passar nada aqui porque de goleiro a gente vai ter dois dos maiores goleiros da história de Botafogo e Galo, o Jefferson, que está com a gente desde o começo, e o Vitor, que se junta ao time logo depois do intervalo. Seleção volta já.